Presidente, eu venho a sua tribuna para parabenizar a reportagem do jornal Metro Brasília, do dia 30 de outubro, de autoria do jornalista Rafael Valeda, a reinvenção da ligação telefônica. Catarinense que criou a chamada a cobrar comemora o reconhecimento pela invenção após 25 anos de batalha jurídica, ou batalha judicial. O engenheiro Adenor Martins de Araújo, hoje com 72 anos, trabalhava na Telesc, empresa estatal de telefonia do Estado de Santa Catarina, no final dos anos 70, quando um pequeno drama familiar o motivou a desenvolver um sistema que gerou ganhos incalculáveis para o sistema de telefonia brasileira. cientista autônomo Araújo se desdruçou sobre os circuitos do sistema telefônico e criou para inverter os polos de cobrança das ligações com edição do 09, antes do endereço numérico. Na época, a ligação a cobrar era possível, mas muito difícil. Ansiosa para modernizar o sistema, a diretoria da Telesc, na época, aceitou imediatamente o pedido do inventor para testar a tecnologia. O sucesso foi imediato e a chamada a cobrar se espalhou pelo Brasil inteiro em poucos meses. Veja a saga de Adenor na Justiça. Em 1980 a 1974, o inventor pede a patente no INPI. O documento é concedido. Em 1985, a Telebrás consegue no IPI o cancelamento da patente. Em 1988, Araújo entra na Justiça e o processo dura 25 anos até a decisão, dando os direitos na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça no início deste mês. Por isso, eu quero parabenizar o engenheiro Adenor Martins de Araújo, por sua longa vitória jurídica, mas também pela sua grande contribuição ao sistema de telefonia brasileira. E veja, Vossas Excelências, que nada... A imprensa grande, a grande imprensa, a televisão, os jornais de grande circulação no Brasil, não diz isso, mas nós queremos aqui, esse poder que era aqui reconhecer, para que o Brasil inteiro saiba. A TV Câmara faça isso. O Jornal Câmara faça isso. A TV Câmara, o Jornal Câmara, faça isso. Diga ao Brasil que quem inventou a chamada a cobrar foi o engenheiro Adenor Martins de Araújo, hoje com 72 anos de idade. Ganhou na Justiça. Teve que ir para a Justiça para reconhecer este grande invento feito lá no Estado de Santa Catarina nos anos de 1970. Por isso, parabéns ao engenheiro Adenor Martins de Araújo por essa grande conquista. E faço aqui um apelo à imprensa brasileira. Precisou um jornal aqui do Estado, aqui de Brasília, jornal de Brasília, Metro Brasília, divulgar. Os grandes jornais do Brasil, a grande imprensa do Jarnio do Brasil não comemorou esta grande vitória do senhor Adenor, do engenheiro Adenor Martins de Araújo. Muito obrigado. Muito obrigado mais.